E aí pessoal tudo joinha com você aí do outro lado carro passando e começou o primeiro vídeo do ano e nesse primeiro vídeo do ano eu vou experimentar novidades do mercado e tem duas da mesma marca vou mostrar pra vocês na verdade já viram aí no começo do vídeo que é o novo Doritos esse daqui é maionese chipotle maionese lá que negócio é esse aqui ó acho que deu pra vocês verem e esse daqui é steak a gente isso aqui ó tá vendo aqui e esse é com pimenta e esse aqui também parece que é com pimenta né é novo não sei se é edição limitada não tá dizendo aqui mas é novo eu não achei muito barato pelo tamanho deles porque não sei se dá pra perceber na câmera mas é bem pequeno tá vou falar o valor pra vocês é mais caro que aquele apesar porque é novo também né então deve ser por isso que o preço também é mais caro ele é mais caro que o tradicional é eu paguei deixa eu ver aqui eu paguei oito espera aí que vou colocar meu óculos que eu me enxergo eu paguei oito e cinquenta e um oito e cinquenta e cinco cada um então não achei muito barato pelo tamanho não achei muito barato não mas acho que a maior parte do salgadinho e metade de ar do que salgadinho eu já vi outros youtubers fazendo vídeos sobre esse Doritos novo vou tentar não influenciar por ele e dar a minha sincera opinião então vou começar por esse que eu achei bem diferente porque é maionese tá vendo ai ele também é diferente ó tá vendo achei muito legal humm cheiro nossa tem cheiro de maionese misturado com alguma coisa humm isso aqui eu já sabia que ia acontecer não me surpreende porque eu vi outros youtubers fazendo olha o tamanho disso aqui tá dando para ver bem pequenininho comparado a propaganda apesar que esses dois aqui são pequenos né esse aqui acho que é imagem meramente ilustrativa então a gente se ilude porque a gente quer a gente cria expectativa porque a gente quer na vida é assim então vamos ver um salgadinho antigo eu não esqueci o nome mas antes eu comi na minha infância não que eu seja velha mas eu não lembro o nome e ele é de sabe aquele salgadinho palitinho comprido eu não sei se é antigo mas é um palitinho comprido é um salgadinho de palitinho comprido a minha irmã ela às vezes ela compra para ela o sabor é meio semelhante a diferença é que esse é mais tem um pouco de picância que o outro não tem que eu não lembro agora qualquer se eu lembrar eu coloco a foto dele aqui para vocês mas é bom não é ruim não e tem o sabor do próprio doritos é uma mistura de maionese com pimenta um sabor de doritos que me remete a esse salgadinho que eu acabei de falar mas é bom e não é muito picante tá pode comprar que ele não é muito picante ele é levemente picante então não é uma coisa que você come ai meu deus não vou aguentar comer mais é de boa eu gosto de pimenta então pra mim é de boa agora se você não é muito fã de pimenta talvez conforme você for comendo a pimenta vai se acentuando né eu já não sei mas ele é levemente picante e agora nós vamos para esse aqui que parece ser muito mais picante que o outro pelo menos aparece aparentemente ele parece ser mais picante que esse daqui vamos ver ele é muito pequenininho é o cheiro ele é mais forte olha vem um aqui que não deu muito certo tá vendo vou experimentar esse o tamanho é o mesmo tá é a mesma coisa do outro ó mesma coisinha pequenininha e aí é bom de queijo e tem queijo é muito mais saboroso que isso aqui é mil vezes mais saboroso para quem gosta de algo que tem mais sabor eu recomendo esse só que tem porém se você não gostar de pimenta você não vai gostar desse porque a pimenta nesse ela é muito mais forte do que nesse aqui nesse aqui a pimenta é mais suave então dá para você comer uma quantidade maior esse aqui a pimenta é mais forte tá para mim não tem problema porque eu amo pimenta então quanto mais pimenta melhor é mas para quem não gosta a pimenta vai arder um pouco é mais apimentado é uma mistura nossa eu já estou boa para mistura é uma mistura de pimenta com queijo e com o sabor do Doritos uma da hora isso aqui e aí mistura e aí mistura e aí mistura os sabores é uma explosão de sabores amei isso daqui e esse também é bom tá os dois são muito bons porém porém esse daqui é para quem gosta daquele sabor mais leve mais tranquilo até o sabor da pimenta nesse ela é bem mais tranquila bem mais leve mais tolerável então é para quem gosta de sabores suaves esse daqui ele é mais temperado ele é mais forte tanto que você vê até eu vou mostrar para vocês a diferença de cor estão vendo esse daqui ele tem mais cor tem mais tempero tem mais pimenta tem mais cor esse daqui ele é mais leve você vê que ele não é não tem a cor tão forte então para quem gosta de sabores mais leves é esse aqui para quem gosta de sabores mais fortes mais intensos entendeu eita glória é esse daqui foi o vento tá gente então é isso gente aí a questão é eu não compraria de novo ai Ana por que você falou tão bem você gosta tanto de Doritos não compraria de novo eu não compraria de novo pelo preço e pelo tamanho tá eu achei muito pequeno pelo preço tudo bem que é novo é lançamento então o preço sempre vai ser um pouco mais alto tudo isso beleza entendo porém eu não gastaria novamente 8,55 para comprar um salgadinho desse tamanho tá a não ser que você esteja com muita vontade de comer salgadinho aí eu compraria mas entre esse e o original o original não o tradicional eu vou no tradicional tá porque eu compro um maior por esse preço tô indo pelo preço tá é isso como as coisas estão tudo muito caro então nós tem que pensar em te digaçar então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou já sabe curte comenta compartilha e se você ainda não é inscrito e gosta de comidas maravilhosas então se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo maravilhoso de comidas receitas e muito mais e não esquece comenta aqui pra mim qual é o seu salgadinho preferido que você ama de paixão comenta aqui pra mim saber o meu é o Doritos então Doritos me nota então é isso gente eu vou ficando por aqui e até o próximo ah e vou tá deixando um vídeo ou aqui ou aqui ou aqui pra vocês e lá conferirem também que tem tudo a ver tem tudo a ver com isso aqui né pra você que gosta de novidades do mercado beleza então eu vou ficando por aqui agora eu vou ficando de verdade até a próxima e tchau tá quem de vocês aqui lembra desse cenário na época que eu gravava vídeos de séries e filmes nada a ver com vídeo né é só pra ver se vocês mataram isso agora eu fui